Olha a vaca, olha a vaquinha, mô! Minhas amigas e meus amigos, o Centro de Estudos de Mídia Alternativa, o Barão de Tararé, do qual eu sou conselheiro, está precisando da sua ajuda, por isso está fazendo esta vaquinha. Nós precisamos de pelo menos 50 mil reais para manter a nossa sede do Barão de Tararé, em São Paulo, aberta por um ano. Colabore, colabore com a vaquinha do barão, a vaquinha, mô! Vamos lá, vamos juntos, companheiros. Mãos dadas, ninguém solta a mão de ninguém. Solta a mão só para colaborar.